Agora é a hora da verdadeira lama! Zimbó! Atualizando! Imagine isso no carnaval, brother! Puro Pagodão Acá sucedesse? É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela 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 Prepara pra subir! Eu, parado no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão 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 É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela E eu me joguei no Mandela E eu, parado no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão 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 Queridos por vão me tirar do jogo E eu, parado no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão Leva um trem motor E o popozão no chão E o popozão no chão Suíga melhor, Suíga Salvador A melhor das melhores Pagode 2018 O baile da santinha, sempre lotado Toda sexta-feira eu tenho que partir E os meus amigos, profe São Perigo Chamado Suíga pra gente curtir Eu vou pro baile da Gaiola Na intenção de te ver Te vejo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gostou Te deixo comer assim, tá de lado pro campo Só vou ali se voar Toma, 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 toma Aí o cara quer ouvir Caralho! E toma, que toma E toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir Os meus amigos, profissão perega Chama no suíde pra gente curtir Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de te ver Te beijo no baile, já sei que o salão do jeito que você gostou Te deixou ver, se nada te levo pro campo Sai do chão, Bahia! Toma, 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 toma Eu quero ouvir o caralho de você, quero ouvir Caralho! E toma que toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Caralho! E toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho! E toma que toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Caralho! Acácio CDs A Carta Sucedência A Carta Sucedência A Carta Sucedência Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 sent Quem tá bebendo hoje, levanta a mão que eu quero ver Quem tá bebendo hoje, vai beber amanhã de novo, levanta a mão E cheiro de perfume bom, o cheiro de marola boa, é que eu tô no pagodinho E as alvinhas vêm de mim, vem pra jogar a mão pra cima e sai do chão, vai Vem, vem, quando nada, ela vem, quando nada, ela vem Vem sentando, vem sentando, vou sentar e rebola Vem, 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 na gaiola, vem, no pagodinho Vem sentando, vem sentando, sentando na gaiola, vem, na gaiola, vem Uenda nas teclas, uenda, uenda E o cheiro de perfume bom, o cheiro de marola boa, é que eu tô na gaiola, é que eu tô no pagodinho A galera da suburbana, cidade baixa, joga a mão pra cima, sai do chão, galera Vem sentando, na gaiola, vem, na gaiola, vem, na gaiola, vem Vem, 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 vem Vem sentando, sentando, vou sentar e rebola Vem, ô na gaiola, vem, na gaiola, vem, vem, sentando, sentando na gaiola, vem Nem sentando nada Nem senta, onde tu quita, onde tu quer Sabe aonde você tá? É do bar de tagaiota Vai, vai, vai Deixa eu dançar 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 É do bar de tagaiota Eu falei que seria lama Salvador Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Pode chegar, pode chegar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que eu não posso Aonde tu senta, aonde tu quita, aonde tu quer É do bar de tagaiota Aonde tu senta, aonde tu quita, aonde tu quer É do bar de tagaiota Sabe aonde você tá? Bota a mão pra cima e pula Deixa eu dançar Deixa eu dançar Bota a mão pra cima e pula Bota a mão pra cima e pula Bota a mão pra cima e pula Deixa eu dançar Bota a mão pra cima e pula 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 Faz o L, faz o L, faz o L Faz dois L's em cima, dois L's em cima Um, dois, um, dois, três, vem E é a tribo do gigante que chegou pra balançar É a tribo do gigante que chegou pra balançar Vai me solta, porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta Deixa eu dançar, deixa eu dançar Me solta, porra O que é isso? 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 Quem gostou faz o mug do GG É disso que eu tô falando Chama a sua amiga Você que tem uma amiga parceira pra vida Essa é a hora de você chamar a sua amiguinha Isso Aquela sua amiga que tá contigo em todos os momentos Chama a sua amiguinha Porque essa é a sua hora, mulher Essa é a hora de você descer até o chão As amiguinhas É mais uma do GG A Cássio Cedis Ouro Pagota GG Se liga no Pida Salvador Produções Vem, vem Eu vou mandar Você chamar Sua amiguinha As duas juntinhas pra quê? Pra ir até o chão Isso, nega Pra ir até o chão Pra ir até o chão Se não descer Vai se arrepender Vai ficar feio pra você Mostre que é capaz de quê? De ir até o chão Chama a sua amiga Chama a sua amiga e desce, vai E vai descendo E vai descendo E vai descendo E vai descendo Com a amiguinha E vai subindo E vai subindo E vai subindo E vai subindo Então descendo E vai descendo Com uma amiguinha Nas duas juntinhas E vai subindo E vai subindo Vai subindo Eu vou mandar Você chamar Sua amiguinha As duas juntinhas Pra ir até o chão 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 Se não descer Vai se arrepender Vai ficar feio pra você Goste que é capaz de quê? De ir até o chão Pega sua amiguinha E vai no chão Desce com ela, vai! E vai descendo E vai descendo E vai descendo Com a amiguinha Subindo E vai subindo Vai subindo Obrigado Vai subindo E vai descendo Desça a lourinha Vai descendo Desça a lourinha Vai descendo E vai subindo E vai subindo O nome do meu Juntinhas pra quê? Pra ir até o chão 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 Se não descer Vai se arrepender Vai ficar feio pra você Mas fique é capaz Vira até o chão Vira até o chão Bota a mão na cabeça Amiguinhas e desce E vai descendo E vai descendo Com a amiguinha Mais uma juntinhas Tô aqui E vai subindo E vai subindo E vai subindo E vai subindo E é mais uma do GG Por favor Salvador Bata um palmas Para o meu balé aí Por favor Bem blogueirinha Solteira Hoje é lá Hoje é lá Pé de além Hoje é lá Hoje é lá É o seguinte Acácio Cedes O homem de atitude Assim como eu Tira a camisa Tira a camisa Meu parceiro Tira a camisa Tira a camisa Vou tirar a camisa Vou tirar a camisa Vou tirar a camisa Vou tirar a camisa Eu disse Um, dois Um, dois, três Subiu Fecha o copo E deixa a miri Da madeira É mais uma do GG Pra quê? Bela DC, DC Bela DC, DC Bela Prepara, prepara, prepara Abre a camisa 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 Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado Da minha contagem vai girar Vai rodar Missão Salvador Do três Do três Um, dois, um, dois Um, dois, três Rodou Fecha o copo E deixa a miri Da madeira É mais uma do GG Da madeira Dela DC, DC Dela DC, DC Ei, ei, ei Deixa o copo E deixa a miri Da madeira Da madeira Salvador Salvador Daqui a pouco a gente se vê no DVD do Parango Logo depois dos ensaios de verão no Baile da Santia Bloco do Nano A sexta e sábado na Barrondina Depois do maior bloco do Brasil As Mucrenas Mas antes disso Eu preciso saber de você em Salvador Quem curtiu o show do GG Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Pula, 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 pula Vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Eita, sol Misturou, misturou Misturou, misturou Tequilo Esquimote, cabina Vai em Brasalada Amo vocês, paixão, L.S Amo vocês, pregados, o Léo Chamemos, o Léo Família Estilo, L.S, Salvador Obrigado, pagodinho Obrigado, minha Bahia Obrigado, terrinha Obrigado, carinha E oi, e oi, e oi Faz o L 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 L é Vem, 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 vem Ele é a Santana do Comando Quem tá feliz é com a Gai É pra sacudir 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 Feito em essa Qádiaê É sacudir U Romanão É Nelson Pena do Comando, quem tá feliz, aguarde a ele Que gostou, bate a mão pra cima e bate palma Obrigado Obrigado A Cássio Cedes